Minas Gerais teve um aumento de 164% no número de casos suspeitos de dengue e de 114% nas mortes pela doença neste ano, em comparação com todo o ano de 2015. O Estado já tem 163 mortes e mais de 518 mil notificações, de acordo com dados divulgados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Houve aumento de 25,1% em relação a 2013, período até então considerado com a maior epidemia. A situação em 2016 pode ser ainda pior, pois 161 óbitos ainda estão sendo investigados. Belo Horizonte é a cidade com o maior número de mortes neste ano, 39. Em seguida, vem Juiz de Fora com 35, Uberaba com 8, Itaúna 6, Contagem de Vinópolis e Pará de Minas com 5 cada. Segundo a Secretaria, 81,5% das vítimas apresentavam doenças associadas à dengue. Mais da metade dos mortos tinha mais de 65 anos. Exames mostram que dois tipos de vírus da dengue estão circulando no Estado, o tipo 1, que é o mais comum, e o tipo 2, detectado em Uberaba, em três pessoas. O sistema...